O Nino Santo, o Bombazinho E se não quer com nós, não tem que esperar Você não tem ideia Como é assim, gostei Eu sei Viado verde, só nós, vai É bloque, 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 bloque É bloque, bloque É bloque, bloque, bloque É bloque, bloque nela É bloque, bloque, bloque É bloque, bloque nela É bloque, bloque Amigo William Zerra Vai em frente Jame, jame, jame Sete tons Meu nome Figueiredo Géu Ele não tem meu meu secretário E se não quer com nós, não tem risa Porque meu contato é essa Você não tem ideia Como é assim, tadinha E você é uma assim, da lela Lela Lela, 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 lela Vai Vai, bloque, bloque Ui Chama Oi É bloque, bloque, lela Domingo, cara Trabalha esse Marina Park Vem com o comandante Aristo Mário Queiroz 2 a 1 Boa, meu senhor Junto da PF gravando Babson Mário Queiroz Mário Queiroz Mário Queiroz Mário Queiroz Mário Queiroz Mário Queiroz